Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a maior novidade desse canal É isso aí que vocês viram, eu estou grávida! Meu Deus, eu nem acredito que eu estou compartilhando essa novidade Nós estamos muitíssimo felizes, muito, muito, muito felizes e gratos a Deus E eu quero compartilhar um pouquinho dessa novidade com vocês Como aqui no canal a gente fala de livros, leitura, vida cristã e eu vou compartilhando um pouquinho da minha jornada, da minha caminhada Eu vou compartilhar um pouco dessa nova fase da nossa jornada aqui com vocês também Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se alegrem conosco Então começando a história do começo, nós sempre, desde antes de casar, a gente já conversava que a gente queria ter filhos logo Nós entendemos que filhos são uma bênção do Senhor e por isso a gente sempre teve essa vontade de ter filhos logo A gente fez um ano de casamento ontem e aí eu até contei lá no Instagram, talvez você já tenha visto por lá E nós descobrimos a gravidez há mais ou menos um mês atrás Então aí respondendo uma das primeiras perguntas que fazem, me fizeram lá no Instagram É de quanto tempo eu estou? Eu estou de quase oito semanas Então faz um mês mais ou menos que a gente descobriu Eu descobri com quatro semanas e um dia Descobri assim logo depois de um dia de atraso, já fiz o teste E a gente constatou aí que eu estou grávida E aí a gente resolveu esperar esse dia, o dia do nosso aniversário de casamento Do nosso primeiro aniversário de casamento Para compartilhar a notícia com as pessoas No começo eu compartilhei com algumas amigas Compartilhei com a minha nutricionista Porque ela estava me acompanhando Focado aí num acompanhamento mesmo pré-gestacional Para a gente, enfim, estar tudo ok Para a gravidez E aí ela me acompanhou nessa Eu mandei logo mensagem para ela quando eu descobri O Pedro foi comprar o teste Então ele descobriu assim que eu saí do banheiro Assim que eu fiz o teste Não teve muita surpresa Não teve muitas emoções Assim, teve a emoção de descobrir Meu Deus, que seremos pais, né? Mas eu não fiz nenhuma surpresa Acho muito bonito quem faz surpresa Quem monta uma caixinha, né? Ah, eu acho muito legal ver pais descobrindo assim De uma maneira toda especial Mas eu não ia aguentar, gente Eu não ia aguentar esperar assim de jeito nenhum Então no dia que eu fiquei sabendo O Pedro, né? Ficou sabendo na mesma hora também E aí, como eu disse Contei para algumas pessoas próximas Depois a gente contou Eu contei para a minha mãe, né? Para os meus pais O Pedro contou para os pais dele A gente conseguiu contar para os pais dele presencialmente, né? Porque eles moram aqui pertinho de Caxias Minha mãe mora em Fortaleza Aí eu mandei um iFood para ela Mandei uns chocolates com um cartãozinho Contando E depois eu fui contando A gente foi contando para amigos mais próximos Para outras pessoas E a cada pessoa, né? Que a gente compartilhava A felicidade multiplicava Então, ontem quando eu compartilhei lá no Instagram Novamente a nossa felicidade foi multiplicada Novamente a gente foi lembrado Como a vida é uma dádiva A vida é uma dádiva Muitas perguntas surgiram por lá De quanto tempo a gente estava planejando E eu sempre disse lá Sempre respondia dizendo Que esse bebê foi muito desejado por nós E foi planejado por Deus Então, se tem uma coisa que eu aprendi esse ano É que a vida é uma dádiva A gente não consegue produzir uma vida Nós temos uma sensação de controle muito grande Sobre a nossa fertilidade O nosso tempo te diz Olha, você pode escolher quando você quer ter filho É automático Uma maquininha, você aperta o botão Você pode escolher não ter Você pode escolher ter quando você quiser E definitivamente não é assim Nós precisamos lembrar de que a vida é um dom de Deus Deus é o doador da vida Toda vida flui do pai Então, nós não temos essa capacidade de produzir vida E por isso, quando a gente descobriu da gravidez A gente ficou muito feliz, louvou muito a Deus Porque só Deus é capaz de conceder vida Filhos são uma benção Uma benção imerecida do Senhor Nós não temos essa capacidade, como eu disse De apertar um botão De dizer isso que está no meu controle Nós podemos celebrar E agradecer ao Deus da vida Porque ele nos concede boas dádivas E sem dúvida esse bebezinho É uma dádiva imerecida E que nós celebramos bastante E aí, eu não sei mais o que falar Mas eu vou responder algumas perguntas Que me fizeram lá pelo Instagram Porque pode ser perguntas que vocês vão ficar na mente também Eu já vou respondendo aqui Comentem aqui embaixo O que vocês querem saber Para eu ir falando Para eu ir comentando Atualizando vocês Nos próximos vlogs Porque, de novo Não faço a menor ideia Experiência completamente nova Nem sei o que compartilhar direito Aqui com vocês No momento eu só quero compartilhar A nossa alegria mesmo Mas, como eu disse Respondendo aí algumas perguntas A gente descobriu Mesmo no comecinho, né Eu já estava desconfiada Eu queria fazer um teste antes Mas o Pedro disse assim Não, faz só depois Só depois do atraso Então, a gente fez e descobriu Aí eu já marquei uma consulta Eu já tinha uma consulta marcada Com uma obstetra E aí eu tentei antecipar a consulta Consegui antecipar a consulta Já fiz ali um monte de exame Quem aí já engravidou Sabe que tem muito, 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 muito exame Para fazer Como eu tenho hipotireoidismo De Hashimoto Eu também tive que olhar Como é que estavam meus hormônios Para ver se eu tenho que tomar Teria que tomar algum cuidado Durante a gravidez Mas, gente Tem muitos cuidados Que a gente precisa tomar Muitos cuidados mesmo De coisas que a gente não pode consumir Eu lembro que quando eu falei Para a minha nutricionista É a primeira coisa que ela disse Ela me deu uma lista de coisas Que eu não poderia consumir Então, parei o consumo de chá Eu amo chá Mas tive que parar o consumo Porque não se fazem estudos com grávidas Ninguém vai colocar uma grávida de cobaia Porque pode acontecer alguma coisa com ela Com o bebê Então, como não se tem muitos estudos É melhor não consumir Porque principalmente nessa primeira fase Dos três primeiros meses E aí Ela disse chá, né Café Ela disse que Antigamente A recomendação era que você tomasse Até 200ml de café por dia Era o limite Mas Ela disse que Outros estudos já foram feitos E Esses estudos dizem que não existe Uma quantidade muito segura Então, o ideal mesmo É que você não tome Isso foram informações da minha nutricionista Depois a minha médica Disse isso também Então, eu recomendo que você procure O profissional que te acompanha Para poder te orientar E aí, vamos falar de sintomas O que foi que eu senti Até mesmo antes De descobrir De ter ali Fazer o teste E ter ali o positivo Eu senti cólica Senti bastante Mas, né Podia ser ali Por causa do período Do mês Ou poderia Enfim Ser gravidez também Eu sinto até hoje cólica Eu senti também muito sono E estou sentindo, né Primeiro trimestre Senti bastante sono Fazia muito tempo Que eu não Precisava dormir de tarde Tirar ali um cochilinho Nossa, fazia muitíssimo tempo Eu nem gosto mais Antigamente eu amava Hoje em dia Que eu tenho essa liberdade Porque meu trabalho é flexível Eu nem Nem me passava pela cabeça Parar no meio do dia Para descansar Mas hoje Quase todos os dias Eu preciso tirar um cochilo Depois do almoço Porque senão Tipo, eu não aguento Parece que eu vou desabar Em qualquer lugar Então, o sono O cansaço mesmo Assim, o fôlego Já está faltando Apesar de que eu não Tenho barriga ainda Mas o fôlego Já está faltando E aí Os enjôs Eu comecei a enjoar Na semana passada Mas Não é aquele enjoo Tipo, de Você ficar prostrada Na cama Ficar mal Assim, muito, muito, muito Mal Eu sei que esses enjôs Mais fortes Ainda podem começar Né Tem gente que diz Que começa ali A partir da Sexta, sétima, oitava Semana Então esses enjôs Ainda podem começar Mas eles também podem Não acontecer Deus, por favor Né Esses enjôs mais fortes Mas sim, eu sinto enjoo Principalmente o enjoo ali Matinal Né E eu não posso comer Assim que eu acordo Né Todo mundo diz Ah, deixa uma bolachinha De água e sal Do lado da cama Na cabeceira da cama Pra você comer Antes mesmo de levantar Mas eu preciso Tomar o meu remédio Da tireoide em jejum Então eu tenho que esperar Acordar, tomar o remédio E esperar meia hora Pra comer Isso dá uma prejudicada Assim, no enjoo O que eu tenho sentido É o enjoo de algumas coisas Não é aquele enjoo generalizado É o enjoo de algumas coisas Eu tenho sentido Muita vontade De comer coisa salgada Comida, assim Comida mesmo Arroz Proteína Farofa Esse tipo de coisa Por mim eu comeria isso Em todas as horas Em todas as refeições Do dia Mas eu tô muito chata Pra comida Porque coisas doces Não me apetecem Assim, de maneira alguma E gente Eu sou uma formiga Eu amo bolo Eu amo biscoito Eu gosto muito de chocolate Claro que eu já vinha controlando O consumo de todas essas coisas Né Desde que eu mudei aí Desde que eu comecei A ter um plano alimentar Um acompanhamento nutricional Mas Muito do que eu já tinha consolidado Da minha alimentação Não tô conseguindo seguir Todo dia eu comia ali Um ovinho com queijo Um iogurte com fruta E Nossa, só de pensar Em ovo frito Me dá um negócio Sabe Então não tô conseguindo comer isso Todo dia é uma novidade Porque eu não sei O que eu vou estar afim de comer De verdade Agora meu café da manhã É banana frita Com queijo E eu tô amando Amando, amando Só que eu sei que eu preciso Incluir proteína Em todas as refeições Mas tá muito difícil Gente Tá muito difícil mesmo Porque Uma hora eu quero muito Alguma coisa Eu tava muito afim De comer pratinho Que é uma iguaria Vou deixar uma foto aqui É uma iguaria assim Que vem Sei lá Um arroz Um purê Farofa Salada Creme de galinha Vá tapar Nossa Vende lá em Fortaleza No Ceará Eu amo demais Eu tava com muita vontade Liguei pra minha mãe Pedindo pra ela me ensinar A fazer um creme de galinha Fiz aqui Descongelei O frango Na panela mesmo Que ele tava congelado E fui fazer Comi, 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 comi No outro dia Eu pensei Nossa, sobrou pra amanhã Vou ter almoço já Que nada Quem disse que eu aguento Então O meu enjoo é esse De algumas comidas Eu como Aí já não quero mais comer aquilo E assim, né Gente A quantidade de ideias E a criatividade pra comer Vai acabando E eu preciso Enfim Usar muito o domínio próprio Mas também entender o meu corpo Entender que eu tô numa fase Muito diferente Na verdade Isso é uma coisa que eu tô trabalhando Sabe Na minha mente No meu coração Com relação à comida Porque às vezes eu fico Meu Deus Eu preciso voltar pra minha alimentação saudável Mas não é tudo que eu tô conseguindo comer Então também não posso ficar sem comer Né Mas tô tentando Dentro das minhas possibilidades Comer o que eu consigo Não é o ideal Sempre Mas eu tô tentando Fazer o melhor Dentro do que eu tô conseguindo comer Agora Isso também funciona Né Eu também tô tentando Enxergar as coisas dessa forma Com relação à produtividade Porque a minha produtividade caiu Eu preciso continuar trabalhando Preciso continuar nos meus trabalhos Que eu tenho vários assim Bem separados Mas eu tenho Sentido muito sono Então um dos momentos meus Mais produtivos Era a tarde Eu geralmente Cuidava da casa de manhã Cuido da casa de manhã E de tarde eu ia Trabalhar nas minhas outras coisas E eu tenho dormido Assim de um às três Né Então eu tenho perdido aí Algumas horas Mas O Pedro Constantemente me diz Olha Você tem uma criança Tá carregando uma criança No seu bucho Então você precisa realmente Descansar O corpo mesmo Pede isso Isso é importante Inclusive pro bebê Então Eu tô Trabalhando isso Na minha mente De que sim Minha produtividade vai cair Minha vida vai ser diferente Daqui pra frente Isso é maravilhoso Isso é muito bom Porque O motivo disso É uma grande bênção de Deus Como eu já comentei aqui com vocês Mas fora isso O cansaço O enjoo Que não tá muito Meu Deus Estou morrendo Eu conheço gente Que passou muito mal Né Fora isso Estamos muito bem Graças a Deus Estou aí fazendo todo o acompanhamento Já comecei o pré-natal Gente Meu Deus do céu Marcar a consulta pré-natal Foi um negócio assim Meu Deus Como assim? Mas já tô Achei uma médica Aqui em Caxias Estou fazendo esse acompanhamento Já fiz os exames Já fiz a primeira ultrassonografia Foi assim Um alívio Ver que tava tudo bem Ver que o bebê Tão, 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 tão Pequenininho Quando eu fiz a ultrassonografia Não dava pra ver Ainda o bebê Só dava pra ver ali O saco gestacional E o bebezinho Um negócio meio sem forma Né Mas já tinha um coração Batendo, gente Meu Deus Que milagre Que milagre Ele não tava Nem um pouquinho formado ainda Porque tava muito no começo Quando eu fiz Mas já tinha um coração Batendo Eu não imaginava Que a gente fosse conseguir Ouvir o coração Mas aí Do nada Eu só vi umas ondinhas Aí eu Aquilo ali é o coração? Aí ela É Vou colocar pra vocês ouvirem Aí eu fiquei Meu Deus do céu E não A gente não chorou Na ultrassonografia Na verdade A gente não chorou Quando a gente descobriu A gente não chorou Na ultrassonografia Porque pra gente Ainda tá tudo muito Novo Assim A gente ainda tava muito perplexo Sabe? Muito alegres Mas Meu Deus Como assim Uma criança Né? Então a gente tá muito nessa Ainda De do nada A gente Eu lembro que depois Que a gente saiu lá Do Da clínica lá Fazendo a ultrassonografia A gente saindo na rua Porque a gente tinha que comprar Umas coisas E a gente Meu Deus Tem uma criança Com o coração batendo Dentro da minha barriga E do nada Assim A gente andando E parava E dizia isso Sabe? Então nós estamos Como diz uma amiga minha Perplexos Perplexos De alegria Mas não O Pedro se emocionou Um pouquinho Quando ele viu lá a criança Eu só ficava Quê? Meu Deus Como assim? Então ficamos bem nessa Mas estamos muito felizes E vou compartilhando aqui Com vocês Atualizações Muito obrigada Pela companhia Eu espero a companhia De vocês Nessa nova fase Vamos continuar falando De fé cristã De livros De teologia E vou compartilhando Essa nova rotina Nessa nova jornada Na maternidade Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tchau